Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje nosso assunto é replante de zegopétalo. Ela é uma orquídea terrestre. E você tem essa plantinha aí? Se tiver, deixe nos comentários. E você que não é meu inscrito, se inscreva. E vamos ver se eu consigo esse desafio, fazer crescer e florir. Então, gente, ela também é uma orquídea terrestre. Pelo que eu pesquisei, ela gosta de ser plantada. Nesses vasos de cartola, tipo o acimbídeo. Ela tem as raízes bem grossas quando ela crescer, né? Mas a minha ainda é só um bebezinho. Então, como sempre, irei replantar. Já que ela gosta de bastante umidade, vou plantar também na semi-hidroponia. Lenilda, já estou cansada de semi-hidroponia. Gente, minhas orquídeas estão lá. As falenopsis três dias sem regar, todas lá. Bem hidratadas. Então, a semi-hidroponia, para mim, é um sucesso, né? Eu gosto. Mas essa é uma orquídea terrestre. Eu vou fazer uma semi-hidroponia diferente. Olha, eu perfurei bastante o vaso também, hein? Vou deixar só dois dedinhos de água, de reserva. Não perfurei nessa parte superior. Pra manter um pouquinho mais de umidade aqui. E aqui vai ficar bem arejado. Então, eu vou fazer uma boa camada de brita. Olha, a brita passou do reservatório. O reservatório está aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse tecido aqui, ó. Pra terra não descer pra lá. Lá pro reserva. É um voal. É bom ter NT. Como eu não tenho, né? Ou aquelas mantas que o pessoal usa pra... Pra fazer divisão, né? Mas isso aqui vai dar certo. Então, já está pronto. Vou preparar o substrato. O substrato, como ela é uma orquídea terrestre. Mas ela gosta de ficar levemente úmida. Então, eu vou preparar com o meu gongolo. O meu composto, a base que os gongolo faz. Que é um composto muito bom. Ele é melhor do que o humo de minhoca. Porque ele não fica muito encharcado. Então, eu vou colocar um pouco também de casca de arroz carbonizada. E um pouquinho de pau. Que é pau podre. Esse aqui é o pau podre feito de coqueiro. Um substrato bem drenante. Mas que não vai atrapalhar as raízes crescer. Elas vão poder crescer bem retinha, né? Quem não tem esse material aqui. Pode fazer, preparar o substrato próprio para o alquídeo. Que é casca de pinos. Carvão quebradinho. Vou colocar mais um pouquinho. Pode colocar um pouquinho de brita, né? E um pouquinho de terra vegetal. Um pouquinho de humus de minhoca. Mas desde que fica bem drenante. Então, o meu ficou bem drenante. Ó, bem soltinho. Eu já reguei ela. É bom a gente regar primeiro a orquídea. Deixar ela um pouquinho. E vou colocar essas casquinhas aqui. Porque elas estão novas. Vai ajudar mais na drenagem, né? Olha, hoje já está com 13 dias que eu trouxe elas de Porto Velho. Elas estão perfeitas as raízes. Então, elas também podem ser cultivadas em casca de pinos pura. E aí, ó. Está perfeita. Mas, pela minha pesquisa, ela é uma orquídea terrestre. E ela caduca as folhas assim como o cataceto e a cimbidium. Caem as folhinhas do bulbo antigo. E aqui está o brotinho novo. Bifurcana, raiz perfeita mesmo. Vou dar uma mexidinha aqui. Eu acredito que ela irá amar essa nova morada dela. Porque não vai ficar muito encharcada e nem vai deixar passar sede, né? Dessa vez, eu vou fazer bastante bagunça aqui. É bem drenante. Não vou colocar as raízes dela mais embaixo. Vou colocar só aqui acima dos furos. Bom, os buraquinhos estão aqui. Eu vou acomodar as raízes dela aqui em cima. Eu vou deixar ela bem em cima. Eu não trouxe nenhuma bandeja. Vai fazer uma sujeira aqui. Mas como diz uma amiga, eu gosto de assistir seus vídeos porque eu dou muita risada do seu jeito. É. Fico feliz por isso. Até eu dou risada. Às vezes eu tento fazer o vídeo e não dá certo por causa de barulho. É quando eu começo a fazer gaiatiça e dá certo. Começo relaxando, né? Aí dá certo por causa do som. Tem muito cachorro por aqui, muito barulho. Mas eu fico feliz porque ela disse que dá muita risada, mas que ela ama o meu tipo de cultivo. Então, tá ótimo, né? Além de divertir, ainda gosta do meu cultivo. Olha aí como ficou lindinha. Não vou enterrar o isoma dela. Nenhum orquídeo gosta, né? Ficar com o isoma enterrado. Olha aí, foi rapidinho. Como ela já ficou muito tempo na água e o substrato está levemente úmido, eu vou deixar pra regar só amanhã cedo. Gente, ela é... Dizem que ela é parecida com a simbídeo. O tipo de iluminação, né? Ela não gosta de ficar num lugar totalmente sombreado, mas também não gosta de pegar muito sol. Então, quando a gente não conhece uma orquídea, é bom a gente pesquisar bastante, né? E eu só encontrei um vídeo sobre ela, a zegopetron. Se ela gosta de um substrato drenante, como a lutízia descolor, que também é a orquídea, então eu vou conseguir cultivar, né? E se ela gosta de um local que não pega muito sol, que é parecido com a iluminação da lutízia, o que vocês acham? Com certeza eu vou conseguir cultivar a minha zegopetron. Serão os desafios que eu vou conseguir, sim. Olha, ela vai florir. Eu quero fazer o replante dela, mas primeiro vou fazer... Vou esperar ela florescer, né? Já tem várias pessoas que pediram pra mim ensinar como cuidar dela. Então, ela não gosta de substrato muito... Muito encharcado, né? Não gosto também que fique com risoma enterrado, olha aí. Olha, pessoal, onde tá a minha lutízia descolor. Ela está aqui. Ela pega bem pouquinho sol da tarde. O sol já tá bem fresquinho. E eu vou colocar uma madeira aqui, pra me colocar a zegopetron aqui perto. Já que ela gosta de uma iluminação parecida com a lutízia descolor, né? Então, vai dar super certo. Olha o botãozinho dela lá. Já tem outros botões. Acho que está liberando, né? Então, meu, muito obrigada, gente. Que Deus abençoe a todos vocês.